Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley. Dessa vez vou mostrar pra vocês que o cantor Raí sai a rodada, vem sendo bastante criticado na internet, logo após se apresentar no programa da Fátima Bernardes. Vem entender o porquê. Mas antes de mostrar essa notícia envolvendo o Raí, gostaria de mostrar primeiramente a notícia envolvendo a Top Eventos. Como vocês sabem, a Top hoje se tornou uma das maiores empresas no meio artístico aí do Nordeste. Ela que agencia a carreira de artistas como Pisadinha de Luxo, João Gomes, Taciso do Acordeon e Vitor Fernandes. Dessa vez a empresa aí mostrou-se os novos reforços, que é o artista Higuinho e Lulinha. Eles que estão estourados aí com a música Olho no Olho, Coração Acelera. Essa música, por exemplo, lá no TikTok, ela está estourada. Vale a pena ressaltar que Higuinho e Lulinha ali, eles fazem dupla. Enfim, vou mostrar a música deles aí pra vocês darem uma observada. Pois é, rapaziada, essa música está estourada, está viralizada aí em todo o cenário nacional. E aí, o que é que vocês acham? Vocês acham que a Top acertou na contratação aí de Guinho e Lulinha aí pra fazer parte do seu cast de artista? Deixa aqui embaixo nos comentários. E o outro artista que a Top também apresentou para o seu público aí é o cantor Fabinho Testado. Fabinho, que é compositor da música Cheiro do Mato, essa música que está fazendo grande sucesso com Raíça e Arrodada. Inclusive, ela está fazendo parte da novela aí da Rede Globo Pantanal. A música aí Cheiro do Mato, algumas pessoas conhecem como Cafézinho Quente, porque eu disse que era Cafézinho Quente e o Cheiro do Mato. Então, rapaziada, Fabinho Testado, ele é o compositor dessa música. Ele também canta, inclusive, ele já lançou o clipe aí, se eu não me engano, muito bem agora pela Love Funk. Então, assim, ele foi lá, gravou essa música logo aí Cheiro do Mato, depois Raí gravou e estourou em sua voz. E agora, Fabinho vai fazer parte aí da Top Event. Vai fazer? Não, ele já está fazendo parte. Enfim, vou mostrar uma música dele aqui também para vocês darem uma observada. Nessa incerteza, deu uma vontade louca de mirar a mesa. Um bar eu amanheço e perco a cabeça. Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, a Top Event está com tudo. Vale a pena ressaltar que agora a Top Event, como eu falei no início, está tendo um dos maiores escritórios dentro do Nordeste, com Pisadinha de Luxo, Vitor Fernandes, Taciso do Acordeon, João Gomes, Iguinho e Lulinha. Aí vem Fabinho Testado e também vem Dodô Pressão. Agora lá são sete artistas. É assim, rapaziada, deixe aqui embaixo nos comentários, se vocês acham que a Top, nesse momento aí, é uma das maiores produtoras do Nordeste, pois seu comentário, ele é super importante. E a outra notícia, como eu falei para vocês, é envolvendo o cantor Raí Saia Rodada. No dia de ontem, ele participou lá do programa da Fátima Bernardes na Rede Globo. Como vocês sabem, a música Cheiro do Mato, inclusive essa música aí, que é de Fabinho Testado, está fazendo parte da novela da Globo. Porém, velho, na hora que Fátima Bernardes foi falar ali com o Raí, ele meio que, eu acho que pela emoção também, nós devemos considerar muito isso, ele acabou se passando e falou que ele foi o primeiro artista dentro do forró do Nordeste a ter uma música e uma novela da Rede Globo. E aí, velho, a galera foi em peso criticando ele, inclusive a galera que é fã da banda Calcinha Preta. Como vocês sabem, a Calcinha já colocou a música na novela Caminho das Índias. Enfim, eu vou mostrar para vocês só o áudio aí da parte lá que Raí Saia Rodada fala isso. Pois é, rapaziada, como vocês viram, foi essa hora que Raí Saia Rodada, meio que ali, eu acho que foi partido mais pelo lado de uma emoção, ele acabou se passando e falando que ele foi o primeiro artista de forró a colocar uma música dentro de uma novela. E aí, aqui no Twitter, várias pessoas deram sua opinião. Aqui, o Tiago Coelho falou, Raí Saia Rodada dizendo na Fátima que tem a primeira música de forró do Nordeste numa novela. Ô, amigo, menos, né? Aviões, safadão, Calcinha Preta, tanta gente já emplocou uma também. Se corrija, homem, pelo amor de Deus, kkkkkk. E aí, várias pessoas também começaram a criticar. Eu vou mostrar aqui para vocês outros Twitter. E aqui, ó, Lady Leste falou, Raí Saia Rodada dizendo que a música dele é a primeira do forró do Nordeste em uma novela. Errado, pois já tivemos Você Não Vale Nada de Calcinha Preta em Caminho das Índias. E aí, rapaziada, algumas pessoas também falaram diversas coisas lá no Twitter, porque, como vocês sabem, o Twitter é um aplicativo, assim, que eu mesmo, particularmente, só tenho um perfil lá para estar olhando as notícias envolvendo os cantores e tudo mais. Mas eu mesmo, particularmente, não uso muito porque lá, galera, são muito haters. E aí, a galera criticou bastante Raí Saia Rodada aí por ele ter falado isso. Eu acho que não partiu de maldade dele ali, foi mais um momento de emoção. E nós sabemos que a internet hoje está cheia de mimimi. Raí Saia Rodada, sem sombra de dúvida, está vivendo um dos melhores momentos de sua carreira. O cara que viveu um grande sucesso lá atrás, depois aí teve uma leve, teve uma grande queda na sua carreira artística, digamos de passagem. E aí, 2018, 2018, foi 2017, 2018, acho que foi 2019, por aí, ele voltou novamente a fazer sucesso com inúmeras músicas e está vivendo aí um de seus melhores momentos da carreira. Na verdade, Raí Saia Rodada nunca saiu do sucesso. Ele saiu do sucesso naquela época ali, de nível nacional, mas em diversos lugares do Nordeste, quando o cara ia cantar, levava multidões. E assim, muito sucesso por Raí. Eu acho que a internet, como eu falei, está cheia de mimimi e as pessoas falam demais. Mas enfim, rapaz, o que vocês acharam aí de Raí Saia Rodada ter falado isso? Vocês acham que ele fez por maldade ou ele se passou? Qual a sua opinião? Deixe aqui para o seu comentário, ele é super importante. Bom, gente, isso foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por você nascer até aqui. Eu espero vocês no próximo. Um abraço e até qualquer momento. Tamo junto! Tchau, 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 tchau.